Fala aí galera do Plus Vídeos, estou aqui de volta para mais um vídeo Dessa vez eu não vim fazer vídeo divertido Eu não vim fazer vídeo de conteúdo nenhum Eu vim falar de uma coisa que está me preocupando, está me incomodando muito Que assim, é claro, o nosso canal não é grande, grande Mas teve um vídeo de jogo que foi feito pelo Guilherme Que já teve pessoas já hateando a gente Já teve um carinha lá escrevendo besteira, não sei quem é Aqueles canais lá personalizados E já estão dando dislike Bom, isso aí para mim é o de menos Pessoas que querem te prejudicar, pessoas que não gostam de você Isso na vida tem Mas eu queria deixar um recado aqui Para quem tem intenção de ficar hateando o nosso canal Você que está aí, provavelmente, talvez você deve estar assistindo esse vídeo Se você gosta ou não de mim, tudo beleza, não estou nem a rir Se você não gosta do Guilherme, ou se você gosta do Guilherme, beleza, ele não está ligando Só que, toma cuidado com os comentários que você deixa no vídeo Porque o nosso canal tem crianças que assistem Tanto é que a gente, às vezes, eu tento censurar não só por causa do YouTube mesmo Não só por causa que o YouTube dá direito autoral Eu tento censurar também Alguns palavrões que escapam da gente Porque tem crianças que acompanham o nosso canal O nosso canal, ele foi o intuito De dar família Para a família assistir e se divertir Para passar alguma coisa para vocês Agora, toma cuidado com o que você comenta O comentário que você deixa Porque tem crianças que acompanham o nosso canal Eu não falo por mim Eu falo pelas crianças que estão acompanhando a gente E foi só para dar um aviso mesmo E eu agradeço para quem é inscrito aí Para quem se inscreveu Para quem está acompanhando o canal Eu agradeço muito Eu agradeço muito que o nosso canal melhorou Deu um desempenho alto No meio de setembro a gente só tinha acho que 18 inscritos Alguma coisa assim Agora a gente já está com 53 Eu agradeço muito por isso Eu agradeço a Deus também Eu agradeço a todo mundo que está incentivando a gente a fazer vídeo É isso aí e falou É isso aí João